Joga camisa 8, hoje eu estou aqui no campo para mostrar para vocês 5 dribles fáceis de aprender, praticar e fazer durante o jogo. Bora começar! O primeiro drible é aquele que você vai receber a bola de costa para o adversário, a marcação próxima ou praticamente colada em você que querendo andar o bote e você vai enganar o adversário fingindo que vai para um lado e vai para o outro, só que de costa para ele. Então basicamente é uma pedalada de costas, vamos ver, é um drible de corpo fácil e rápido de fazer. Então recebeu a bola aqui, fingiu que vai para um lado e sai para o outro, sacou? E isso quanto mais você der a ideia de que vai para o lado, dar essa enganada no jingo aqui, melhor. Então recebeu a bola, dominou aqui, fingiu que foi para o lado e saiu para o outro, beleza? Esse foi o primeiro. O segundo drible eu já até mostrei aqui no primeiro vídeo do canal, que é aquela pedalada de frente. Então você chega aqui, precisa passar pelo adversário, não tem outra alternativa, é um contra um, chegou, fingiu que foi para um lado e vai para o outro. Você pode fazer isso até parado se você quiser, está aqui no contra um, está sem espaço, você não veio na velocidade, você pode fazer isso aqui ó, e já sai, numa desce o cara cai. Vamos para o terceiro drible agora. Eu tive que mudar de quadra, porque naquela quadra lá o sol estava explodindo o meu celular, estava fervendo o celular, tive que trazer para uma quadra coberta aqui. Vamos ver se a iluminação ajuda a gente e continua o vídeo aqui, bora. O próximo drible talvez seja o drible mais diferente que vocês vão ver nesses cinco dribles fáceis aqui. Ele parece difícil, mas não é, é fácil. Eu vou fazer para vocês terem uma noção que dá para fazer, não é difícil. Vamos imaginar que a bola vai sair na linha de fundo ou na lateral, como é o caso ali. Seu adversário está ali correndo junto com você para pegar a bola. O movimento é você parar a bola com a parte interna e trazer para o mesmo lado com a parte interna do pé. Bola correu, chegou na frente, puxou para cá. E qual que é a sacada do movimento? Não é simplesmente parar e trazer rasteira, é parar e dar uma levantadinha nela. Então veio aqui, parou e levantou. Quando você domina com a parte interna e já puxa, fazendo assim, você já tira ele da jogada. O próximo drible, ele é um drible curto e rápido aqui, vamos lá. Você tem um adversário na sua frente, está parado aqui, ele está na marcação. Você pode fazer isso aqui e sair para cá. Tem variações aqui, você pode fazer tanto assim, fingir que vai tocar e sair para cá. Ou você pode só puxar para cá, para trás e sair. Certo? Então esse foi o quarto, um pouco mais fácil, um pouco mais simples de utilizar. O quinto drible é um drible que já deve ter visto muito o Cristiano Ronaldo fazer. É um drible que ele vem correndo, basicamente na faixa lateral do campo e dá um corte para o meio. Vou mostrar como é que é, você vai ver que não é difícil. Dá para usar isso tanto em quadra quanto em campo. Se você tiver o espaço necessário, você consegue fazer isso. Bora ver. Está em velocidade aqui, deu o corte aqui e saiu. Então você pode chegar próximo ao adversário e dar o corte seco, curto. Chegou, veio para cá. Então esses foram os cinco dribles que eu mostrei hoje. Simples de aprender, praticar. Você pode praticar em casa aí, se tiver um espacinho, dá para você praticar. Para poder aplicar isso tanto no jogo Society quanto no campo. Beleza? Se você curtiu esse tipo de conteúdo, coloca uma hashtag, manda a parte 2 aí nos comentários, para eu saber que vocês curtiram a ideia, curtiram os dribles. Se você ainda não me segue no Instagram, já segue lá, canalcamisa8. Vamos trocar ideia por lá, pode mandar direct. Vou começar a postar algumas coisas lá. Então se você curtiu esse vídeo, já dá aquele chute no like, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigado e falou!